E não tem colante nenhum, ela é completamente pintada e custa somente 4 dólares. Aqui a nossa bandeirinha do Brasil, muito legal. A pintura dela é super tropical. E eu fiquei até meio decepcionada, eu achei que ela ia ter um romancezinho com uma Queen, mas por enquanto ainda não. Então, os detalhes dela são fenomenal. Aqui está escrito World Grand Prix, que é da corrida do Carros 2. Muito legal. Então, está aí. Essa é a nossa brasileirinha Carla Veloso.